O que é a hora da vida? É só o bem ali no pinto doce? O que é a hora da vida? Ah, é o que é a hora da vida? Ah, é o que é a hora da vida? Ah, é o que é a hora da vida? Por que eu veste todo para mim baixo? Acaso bateu alguém? Foi nada porém. A pedra me deu borracho que é aqui. Oh, que mal segura! Tu não a podes dar a segura! Mas tu não porque é essa matura? Uma tristeza que a mim perdura. Como se tivesse uma luz. É uma dor que me satura e o tempo está a fim de fundo. Nada é um monte de palavra para mim. Tu bebes! Para esquecer! Mas eu digo-te assim não. É bem que tenho vindo. Não vejo o teu problema só o bem. Só piora-te a situação. Olha! Por que que eu não posso? Como você me chamou e me disse? É bom terá-te a mão! É! Faz só uns 10 segundos. Vá, papirinha! A Jesus é uma mulher! Que põe os homens assim! É bom terá-te a mão! Não pode dar tudo o que ela quer! Mas não tem nada a faltar! Vá! Posta, moada! Mulher? Peraí! Agora não! Ah, não! É queira ser artista! Ter um bom acordeão e ser um excelente acordeonista! Isso é que? Queres ser com uma energia de lima? Vá, pô, não há mais nenhum que você começa! Grande acordeonista! Que grande mulher! Não te esqueças! Não é fácil chegar lá acima! Não é a pista quem quer! Não é possível tapar! Ah! Oi! Estava cá macharosas! Lavencitas! Os mágicos do colar! Olha! Mãe tudo com salas! E Deus só tem todos os olhos! Ah! Você sempre entende! Carma! Ah! Ah! Ai, ai, ai! Olha, olha! Olha quem ainda! Oi! Não vês nada! Vem, vem! Seu amigo João Bom! Também ainda não ouviu? Olha! Ele já toca muito bem! Não há dúvida que ele tem! Fora que o caral tomou! Uau! Ata! Uau! Olha! O amigo João veio lá do trabalho a cantar na roupa da CPI e os camisferros! Olha que dois aqui estão! Aparece aqui a minha camisferro! Eu sempre dou as palmas da mão! E eu me palmo a minha camisferro! Tá bom! Já me peguei aqui! Pede! Pede! Oi, amigo João! Digo João! Espera aí! Não podes com muita força? Senão podes ir no bacalhau ficar toda assustada! Ô, amigo João! Toca laço para se ver! Tu já pertences ao sacrístico! Não te deixaremos esquecer! Sempre vai entrar no nosso apartamento! É verdade! Oi! Obrigado! 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 Zé! Zé! Tem pai! Foi o primeiro! E o filho! Também foi bom! Acordado! Malheirinho conselheiro! João X do Criador! E o tio! O grande professor! Vai sentar! Pode parar! Daniel Arrat! Grande Valor! Aplausos! 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 Jorge e António e Catrina, a quem dá-nos um louvor? Aplausos! 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 E agora, para terminar, eu acabo a tocar uma música quieta, uma grande marcha do Daniel para conhecer a aula, a grande tradição, e que se chama de Greta Petrão, risa! Puxa aí! Puxa! E agora, o meu, o melhor é que o Marcio. A gente vai tomar um pouco. Agora, Gilmão. Ró já estava desatéseis. Oh, Gilmão, tudo cá-de tão bem, não é? Não ia dar sem mala, não! Olha, Raquel, a música! Eu sou um escasso da música que a gente adora! Adeus! Eu sempre entendo que eu vou andando? Olhem, eu vou-me embora! Adeus.